E o Conexão Especial Feísma, nós estamos agora aqui na Michael Oliveira Imóveis. E nós vamos conversar, é claro, com o diretor, que é o próprio Michael, que vai nos contar então um pouquinho sobre a empresa que está há dois anos e meio no mercado, Michael. Tudo bem? Sim, boa tarde, tudo bem? Prazer, sou o diretor da Michael Oliveira Imóveis. Agradeço o convite de fazer parte também do Conexão, que é um programa que atrai muitos espectadores. E pra gente poder divulgar a nossa marca e falar um pouco do que é a nossa empresa, é bem importante. Me conta, dois anos e meio no mercado, como é que está o mercado imobiliário de Santa Maria? Bom resultado? É, eu costumo falar que nós somos privilegiados, porque o mercado imobiliário em Santa Maria impulsiona muito. É um mercado que é muito acelerado. Como tu falaste, a empresa tem dois anos e meio, tá? Abrimos a primeira estrutura em fevereiro de 2017. Então a gente realmente sente que o mercado evoluiu a partir dessa data. Então com certeza eu tenho convicção que o mercado imobiliário de Santa Maria é uma das principais ferramentas de trabalho. E a Michael Oliveira Imóveis, com o que vocês trabalham e onde é que vocês trabalham? Qual é a localização de vocês? Hoje a gente tem duas lojas físicas em Santa Maria. Uma loja fica localizada na Valandro, Sierra Fim Valandro, 1086, em frente ao restaurante Churrasquito, ao lado da Pampeiros Seminovos, tá? E a outra loja na Evandro Berro, faixa velha de Camubi, em frente ao Bauhaus, condomínio Bauhaus. Hoje a gente tem duas estruturas. Inclusive hoje, sábado, dia 9, a estrutura da Camubi está fazendo um ano que a gente inaugurou e a empresa tem dois anos e meio no mercado imobiliário. Vocês trabalham com venda, com qualquer tipo de imóvel? Vocês trabalham também com aluguel? Como é que é a estrutura da empresa? Hoje a gente trabalha com venda, locação, tá? Estrutura imobiliária, isso. Aí hoje a empresa também é correspondente da Caixa Econômica Federal. Então a gente também faz o financiamento dentro da própria empresa. Ou seja, tu comprou o imóvel com nós, toda a parte documental, toda a parte burocrática é feita dentro da Maica Oliveira Imóveis por nós sermos correspondentes da Caixa hoje. Isso dá um bom retorno e agiliza muito o negócio, na verdade, para quem está comprando e precisando do financiamento. Com certeza. A parte mais importante é qualificar para o nosso cliente. Deixar o nosso cliente mais confortável na compra também, na execução. Porque hoje tu comprar um imóvel lhe demanda um tempo. Porque tem a parte documental. Então a gente conseguir fazer isso dentro da nossa loja é com certeza de extrema importância. Um ganho super importante. Vocês estão lançando novos empreendimentos também em Santa Maria, né? Conta um pouquinho desse novo empreendimento de vocês. Sim. Nós trouxemos para a FEISMO o pré-lançamento do residencial Vitória do Sol. Como estava comentando contigo, hoje o Vitória do Sol é um dos principais produtos, se não da feira, da cidade. O porquê? Porque é onde a região mais cresce hoje em Santa Maria, que é o desenvolvimento da Elvio Baço. Ele fica na Orlando Fassão, que é uma rua paralela a Elvio Baço, onde hoje a Elvio Baço tem as principais empresas de Santa Maria. É hoje o lugar mais procurado para ter o seu negócio. Então sim, a gente está com esse sucesso de vendas aí, que em 10 dias a gente conseguiu comercializar 30% do prédio. Então a ideia era lançarmos na FEISMO, mas a gente fez um pré-lançamento, já foi esse sucesso realmente. Tem várias facilidades, é um empreendimento que ele tem uma infraestrutura completa, dois e três dormitórios, tá? Todos os apartamentos têm garagem, acabamento classe A e a facilidade de compra. Hoje, tu tendo uma renda compatível para te comprar esse imóvel, tu financia 90%, ou seja, 10% da entrada tu garante uma unidade. Com isso tu tem uma valorização, porque tu está pagando o preço de pré-lançamento, agora no momento, tá? Então tu tem uma valorização, uma sugestividade. Hoje o apartamento parte a 220 mil, daria 22 mil reais de entrada. Faz esse investimento de 22, em três anos tira um valor ali de 200% em cima. Daqui um pouquinho o lucro de 60 mil reais. E para quando que esse empreendimento vai ficar pronto? Quando é que vocês vão entregar? Prazo de entrega, 36 meses após a assinatura junto ao banco, tá? Nossa estimativa de assinatura no banco, março de 2020. Prazo de entrega, março de 2023. Muito bem, então. Michael Imóveis, muito obrigada, Michael, por nos receber aqui na FEISMA. Sucesso para vocês, boas vendas, bons negócios. E obrigado por estar conosco no Conexão, especial aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite e a participação. Obrigada, obrigada, Michael.